Música Oi linduchas, oi linduchos, tudo certo por aí amores? Então vamos que vamos pra mais um vídeo Antes de partir pro vídeo de hoje eu gostaria muito de te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Então antes de mais nada vai procurando um botãozinho aqui embaixo que tem escrito assim Inscrevesse é muito rápido e você vai contribuir muito pro crescimento do canal, tá? Além disso a gente pode ficar mais juntinhas assim nas outras redes sociais, por exemplo o Instagram Onde eu atualizo diariamente com conteúdo novo, fotos bacanas, criativas Tento produzir o melhor de mim pra vocês por lá, então já me segue lá, tá como arroba Thaís e Valbi Vou te esperar, tá bom? E no vídeo de hoje nós testaremos juntas esse modelador aqui de cabelo conhecido como Triondas Aqui na caixa tem um nome diferente, Hair Cooler Ele veio da China, tá? De um desses sites aí que eu já fiz parceria Se eu achar o link eu vou deixar no inbox aqui pra vocês, ok? E faz algum tempinho já eu recebi final do ano passado, final do ano de 2016 Véspera de Natal e aí como eu tava viajando assim, tava já com o pé na estrada Eu acabei guardando esse modelador no meu closet e esqueci completamente Sou dessas, né? Se não acontecer comigo não sou eu E aí eu fui me lembrar esses dias que eu tava fazendo uma espécie de faxina no closet Eis que eu achei esse modelador e eu falei Meu Deus do céu, eu nem testei o modelador Aí eu falei, quer saber? Tem males que vêm pra bem Eu vou aproveitar e vou fazer um vídeo testando ao vivo com as meninas Esse modelador Triondas Porque eu também sou super curiosa pra saber o resultado disso aqui no meu cabelo, sabe? Bem, o aparelhinho ele é assim, ó Deixa eu encostar mais, aproximar Ele tem aqui três ondas, né? Por isso que ele é chamado de Triondas E aqui a gente tem essa espécie de alavanca que a gente aperta E aí ele se abre, ó Fazendo essa espécie de abertura Onde vamos encaixar as madeixas e produzir as ondas Aqui na caixa diz que ele tem cinco temperaturas E pode alcançar até os 200 graus Celsius É bivolt e aí tem várias variações assim de diâmetro Desses rolinhos aqui Como a comunicação com o pessoal da China é complicada Eu pedi pra eles me enviarem o mais grossinho Mas eu acho que eles não me entenderam muito bem Porque esse daqui é um pouco fino, né? Mas enfim, vamos lá, vamos testar Vou ligar aqui na tomada Quanto o meu modelador Triondas aquece ali, tá? Vou aguardar um pouquinho Eu vou passar aqui um protetor térmico Esse aqui é o meu favorito do momento É da marca Skaff, tá? É dessa linha Keramax Que é uma linha da Skaff destinada a tratar cabelos quimicamente tratados, tá? Com luzes, com mechas, com tintas progressivas E esse aqui é bem bacana Porque além dele ter esse fator de proteção termoativada, né? Toda fonte de calor que você vai usar Ele acaba te protegendo O que acontece? Ele tem geleia real, queratina e creatina Que são substâncias que formam uma película mesmo no seu fio, sabe? Uma película super protetora Barrando de todos os efeitos nocivos Não só de fontes de calor Mas todos os efeitos nocivos externos Assim evita pontas duplas, cabelos ressecados, sem vida Além de tudo vai conferir um brilho instantâneo nas nossas madeixas Então eu vou passar aqui, tá? Ele vai reduzir tudo isso E vai deixar esse efeito térmico nocivo Muito mais reduzido Então eu espalho em toda a extensão do cabelo, tá menina? Sério, o melhor serum da vida Eu vou deixar o link com as informações extras Sobre esse serum aqui no inbox do vídeo Eu acho super interessante vocês conferirem Ele tem um mix de silicone Sem contar no cheiro, que é uma delícia Bem, agora que o triondas já tá super aquecido Vamos lá, né? Vou pentear e vou começar a testar aqui Nessa parte de baixo aqui do cabelo Gente, eu não sei nem Se eu começo de cima ou de baixo Porque eu nunca fiz isso Pera, comecei de cima, tá? Olha que legal isso aqui, gente Olha Parece uma escadinha Olha Nossa, que barato Deixa eu botar nas pontas aqui também Senão vai ficar estranho Amores, eu dei uma paradinha aqui Só pra vocês terem noção de uma diferença exata, né? Porque aqui a gente tem o lado que eu ainda não fiz Que é o liso E aqui o lado que eu acabei com o triondas, né? Pra gente dar uma comparada Um lado da mãe, outro do pai Olha isso Que diferentão, gente Parece aqueles cabelos frisados naturais mesmo, né? Coisa de praia Uma vibe mais havaiana Olha Daí eu vou terminar agora o lado de cá Pra gente concluir o vídeo E tirar as nossas conclusões, né? As nossas considerações finais Tcharam! Gente Que diferente Olha Nossa Como pode, né? Sério Como pode só um cabelo Mudar tanto uma pessoa? Eu me sinto outra pessoa Eu me sinto outra pessoa Sério E aí, o que vocês acharam? Me contem aí nos comentários Eu vou ser bem sincera Eu achei muito diferente do que eu tô acostumada a usar, tá? Porque o máximo que eu faço É um babyliss bem largo Nas pontas do cabelo, sabe? Do meio pras pontas E aqui não Eu resolvi fazer ele todo mesmo Eu peguei ele bem do iniciozinho aqui da raiz Só não peguei mais pra não me queimar E aí eu transformei todo o visual Eu acho que eu usaria Usaria Mas em situações bem específicas, sabe? Tipo assim, quando eu quiser realmente me transformar Ou mesmo numa questão de luar Praia, uma coisa mais temática Mas no dia a dia Não sei Não sei mesmo, sabe? O que vocês acham? Foi isso, amores Contem nos comentários sobre esse visual aí Qual a opinião de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o meu joinha Pra voltar com muito mais novidade Um beijo Fiquem com Deus e até os próximos Fui Tchau